Eu tô chorando já Essa é a luta do pai e o filho Tem que ter essa luta todo dia Eu tô chorando até agora Vai ficar mais velho Eu tô traumatizadíssimo Já já, a gente confere Não são todos Alex, você acha que o look eu gostei de jogar? Sempre um jeito que eles começaram a jogar Eu vou tentar ligar você Seguiram até demais, né? E vão deixar escapar Eu tô aqui dentro Eu gostei de jogar rei Eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro